Alguém, bro? Coiseu existe. Bora dar um salve aí rapaziada. Dá aqui na mão, dê aí. Minha mãe começou a discussão Mas é claro, nem deu a extinção Eu peguei o celular Interessar pra chamei meus irmão Perguntei ao dinheiro o rolê Que hoje à noite eu tô aparecendo Na sequência lidando risado e falado Eu quero você Eu tô cansado da mulher Eu tô obrigado Eu acho que é uma mulher então Eu tô fuga nela Rui, partiu a honra É uma dela Rui, partiu a honra Bora agitar aí galera Rui, partiu a honra Rui, partiu a honra É uma dela Aê, bora agitar aí, tô filmando Vai pro canal depois Rui, partiu a honra É uma dela É uma dela Rui, partiu a honra É uma dela Obrigado pra mulher então Eu vou na puga dela Rui, partiu a honra É uma dela Rui, partiu a honra É uma dela Rui, partiu a honra É uma dela Aê, se inscreve no canal Rapaziada É ali mesmo Liga a nós doidera Segura Aê, eu já paguei